Olá Pocotó Tem que buscar as runas ali Pega esse item aqui Eu tô meio maluco aqui Tem um rola-bosta ali Esse rola-bosta sempre drop com alguma coisa Ele caiu Então primeiro Vamos fazer o seguinte Vamos por aqui Vou sair do cavalo Chave adiante Chave adiante Hora da igreja O que tem aqui? Chave de espada de pedra Então a gente pode usar essa chave Pra abrir umas coisas Chave de pedra é sempre importante Chave de pedra Chave de pedra